Uau! Olha só! Quero ser jogadora de basquete quando crescer! Que barulho é esse? A vovó está tentando dormir! Olhe para este quarto! Está uma bagunça! Eu estou vendo TV! Bem, eu nunca! Esses jovens de hoje... Tudo bem, eu vou arrumar! Espere até eu contar pra sua mãe! Oh! Oh, não! Minhas costas! Seja boazinha e ajude a vovó! Oh! Espere! O que é isso? Acho que sei como fazer com que ela mantenha as coisas arrumadas! Vou colocar essa cesta de basquete na parede, por cima da caixa de brinquedos! Veja isso! Você quer... Como os jovens dizem, acertar a cesta? Legal! Vamos! Entrou! Eu quero fazer de novo! E a vovó não tem que arrumar! Saúde pra mim! Doces? Vou provar! Parece que tem algo errado! Meus dentes! Eles sumiram! Isso é ótimo! Veja, vovó! Meus dentes! Acho que guardei tudo! Não precisa agradecer, vovó! Vroom! Vroom! Bebê! Cuidado, mamãe! O quê? Agora não! Mamãe está tentando ver esse programa! Vroom! O que a mamãe disse, querida? Vá brincar ali! Vroom! Bebê! Eu gosto desse jogo! Mamãe é tão boba! Cuidado, mamãe! Sua cabeça é estrada! Tudo bem, já chega! Vem aqui! Desculpe, mamãe! Vou ficar quietinha! Tarde demais! Vou colar fita adesiva no chão! Mais alguns pedaços devem passar! Pronto! Ufa! Já posso sair? Ainda não! Mamãe está trabalhando! Vou usar este marcador para adicionar alguns detalhes! Eu deveria ter pensado nisso antes! Finalizado! Querida, vem aqui! Mamãe tem uma surpresa! Adoro surpresas! O que você acha? Uau! É uma estrada! Meus carros podem rodar aqui! Obrigada, mamãe! Mas posso esperar para experimentar! Vroom! 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 Ela é tão preciosa! Agora posso assistir televisão em paz! Agora preste atenção ao que a professora diz e mantenha suas coisas com você na sua mochila! Oh! Mais uma coisa, querido! Aqui está! Um estojo de presente! Com uma guloseima junto! Amo você! Agora tenha um bom dia na escola! Hum? Oh, meu aluninho! Espera um segundo! O que você tem aí? Você conhece as regras! Comida e bebida não são permitidas! Entregue isso agora! Agora saia daqui! Mãe! Ela gritou comigo! E pegou o meu chocolate! Oh! Ela fez isso, não é? Vamos resolver já já! Não se preocupe, querido! A mamãe vai cuidar de tudo! Hum? O que eu posso fazer para resolver esse problema? Vou começar derretendo essas rodelas de chocolate! Vou encher essa seringa! A próxima coisa que vou precisar é deste canudo vazio! Agora é só rechear o canudo com esse chocolate derretido! Vou sacudir o canudo para que o interior fique bem revestido! Agora, quando estiver seco, é só tirar o chocolate e deslizar para uma embalagem de giz de cera vazia! Querido, não chore! Eu resolvi para você! Mas esse é o meu giz de cera! Tem certeza? Porque eu realmente acho que é um lanche disfarçado! Uau! Você é a melhor mãe de todas! Tudo bem! Está aqui no seu estojo! Vá para a sua aula! Oh! Você voltou? Bem, deixa eu verificar seu estojo novamente! Vou dar uma olhada mais de perto! Bem, parece que é só giz de cera! Certo! Tudo bem! Você pode ir para a aula agora! Siga em frente! Oh, meu menino precioso! Isso é bom, querido! Você continua jogando! Eu também gosto de ursinhos de goma! Eles são bem macios! Ah! Meu pop-it quebrou! Mãe! Tudo bem! Vá buscar outro para brincar! Excelente! Vou comer o meu almoço! Oh! Quem está ligando? Ei! Como você está? Viu o último episódio? Eu sei! Eu também não pude acreditar que ele ficou com ela! Oh! Vou precisar reaquecer minha comida! Vou colocar o prato no micro-ondas! Eu sei! Bem, o episódio da próxima semana parece tão bom quanto! Mãe! Onde estão meus ursinhos de goma? Eu não quero comer essa comida nojenta! Não, não, não! Eu coloquei o prato errado no micro-ondas! Meus ursinhos de goma! Oh, não! Eles estão totalmente derretidos! É uma meleca completamente pegajosa! Você estragou tudo! Meus ursinhos! Espere! Acho que sei como salvar isso! Vou deixar este prato aqui e em seguida adicionar alguns palitos às gomas derretidas! Vou continuar colocando mais alguns! Agora vou moldá-los e deixá-los firmar! Querido, pare de chorar! Olha o que eu tenho pra você! Nossa! Um pirulito! Gostoso! Tem o mesmo gosto das minhas gomas favoritas! Obrigado, mãe! Você é a melhor! Estou com sede! Quero tomar água! Eu tenho que abrir a torneira ali! Não consigo alcançar! É muito longe! Mãe! Eu quero tomar água! Ah, minha nossa! Meu bebê está me chamando! É melhor eu ir! O que é? Mãe! Estou com sede! Não se preocupe! Vou te ajudar a pegar algo! Pronto! Um copo de água para o meu bebê lindo! O que me diz? Obrigado! Não tenho certeza sobre este livro! Mamãe! Oh! Parece que ele precisa de mim de novo! Acho melhor eu ver o que é! Mãe! Água, por favor! Muito bem! Só um segundo! Ok, aqui está! Um copo de água! Iupi! Água, água, água! Mãe! Minha nossa! Que alto! Eu nunca vou terminar isso! O que foi, querido? Mais água! Muito bem! Só um segundo! Já volto! Olha o que eu tenho pra você! Uau! Aqui está! É um equipamento pra servir água só pra você! É bem do seu tamanho e você pode alcançar! Uh! Um pinguim! Deixa eu te mostrar como se usa isso! Você segura o copo aqui e então pressiona o botão! Uau! Olha as bolhas! Aqui está! Água só pra você! Eu vou pegar mais água! Isso aí! Ficou bom pra você! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto